E aí família, tamo junto, queria falar pra vocês aí, ó, 72 inscritos, tô muito feliz, seja bem-vindo, o canal aqui é só pra nós trocar uma ideia, ser amigo mesmo, eu dar umas dicas, mostrar meu dia a dia, sou um motoboy, gosto de rimar, tá ligado? Ando de skate, sou um molecão, e aí, deixa eu apagar o bagulho aqui não, vai se ligando aí e vai me conhecendo aí, vamos aí que vamos. Isso aqui é a minha quebrada, gente, tá ligado? Qualquer coisa, irmão, chama nós no comentário. Ó, era pra rolar meu som, não sei o que que tá acontecendo. Ah, já rolou outra base aí, você tá ligado? Aquele naiva. Vamos de peão aí, aqui é a Uberlândia City, MG, cidadezinha boa, moleque. Tava vendo aí que o vídeo passou lá em Portugal, lá na Argentina, ó, maior satisfação, hein, tem vocês aí no canal, obrigado mesmo, você está vendo aí. Nossa, olha lá aquele golpão, mano. Tá ligado. Tchau. 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 Tchau.